Então vamos lá, primeiro de tudo, existem três tipos de consistência, só aqui as pessoas já se complicam e se embaralham completamente, as pessoas acham que consistência é só ter ganhos, não é só isso, existem três tipos, três tipos, três ways, três tipos de consistência, existe a consistência emocional, existe a consistência de aplicação e existe a consistência de lucros, três tipos completamente diferentes um do outro e esses três você deve dominar para que você possa, de modo geral, conseguir ganhar dinheiro no mercado financeiro, numa crescente, que você sempre esteja ganhando dinheiro no mercado financeiro. Consistência emocional é basicamente você ter controle das emoções, porque olha só, não adianta de nada você não ter controle mental nenhum, quantas vezes eu vejo pessoas começarem no mercado e um dia estão felizes, outro dia estão tristes, aí um dia está feliz, outro dia está triste, ou seja, é uma montanha russa de emoções e a gente sabe, eu e você sabemos, que o lado emocional é extremamente importante na hora de você ganhar dinheiro no mercado, se você não tem uma boa gestão emocional, você não vai conseguir, por isso que o lado de psicologia e dominar, blindar sua mentalidade é essencial e consistência está aqui também, você tem que ter uma consistência emocional de você não ficar frustrado e nem extremamente feliz, você ficar num ritmo pleno e consistente no mercado, para que as suas emoções não estejam em todos os lugares. Um dia você está feliz porque você ganhou, outro dia você está triste porque você perdeu, outro dia você está feliz porque você ganhou, outro dia você está triste porque você perdeu, mantenha sempre o mesmo tipo de emoção. E aí que a gente fala de sangue frio, quando você quer se tornar um trader de elite, você tem que ser sangue frio no mercado, você não pode ficar oscilando com a tua emoção, com o teu sentimento. Faça trade igual um trader de elite faz, ele está ali frio, calculista para fazer a operação, seja o que for, ou ele vai ganhar ou ele vai perder, mas tanto faz, o que importa é que no final ele vai ser lucrativo, assim como os traders de elite são. Então, a emoção não faz nenhum peso no teu resultado, a não ser que seja uma emoção negativa, que aí faz você realmente ficar ansioso, com medo e etc, e aí faz você tomar uma péssima decisão de entrada e saída nas operações. Mas a tua emoção não faz você ganhar dinheiro. Então seja consistente, seja frio no mercado. Esse é o primeiro tipo de consistência que eu quero te mostrar aqui. Outro tipo de consistência é o consistência de aplicação. E esse aqui mata muita gente, porque muita gente se confunde exatamente nesse momento. Consistência de aplicação, eu já vou falar para você como isso aqui funciona. E óbvio, por último, a consistência de lucros. E olha o que está escrito, a média de lucros. A média. Tem gente que acha que consistência de lucros é nunca perder. Se eu fizer mil trades, 850 trades vão fazer certo. Se eu fizer mil trades, se eu fizer 10 mil trades, 8.500 trades vão estar certos. E a média de lucro vai ser constante. Tem gente que acha que nunca pode ter um dia ruim, tem gente que acha que nunca pode errar um trade. E isso não tem nada a ver com consistência. Consistência não é sem você ganhar. Consistência é você ser lucrativo. Isso é extremamente importante. Quando você vira essa chave, você consegue ter uma visão do mercado muito mais simplificada. Você consegue abordar o mercado um pouco mais leve, com flexibilidade. Porque você não fica preso naquela obrigação de sempre estar ganhando. Porque o objetivo no final é você ser lucrativo. Então não faz flexibilidade uma vez ou outra você perder. Isso ajuda muito no próprio lado psicológico também. Isso é essencial. Outra coisa, média de ganhos. E é aí que fica um dos grandes, um outro grande problema de um trader iniciante que é a questão da meta. A gente tem, sei lá, tem uma meta de 100 reais. Aí a pessoa vai para o mercado, bate a meta num dia. Pô, não tem ideia. Manda para a tia a meta. Aí no próximo dia ela chega em 70 reais. O que ela pensa? Pô, tenho que bater minha meta. Ela vai lá e fica forçando em busca da meta. Sendo que, se você tiver uma média, você consegue dançar com a tua meta de uma forma muito mais sustentável no mercado financeiro. Sem ter que ser cravado ali. Porque quando você crava, você tem uma obrigação. E com uma obrigação, te vem uma pressão. E com a pressão, vem a ansiedade. E com a ansiedade, você vai lá e erra o trend. É aqui que muita gente começa a perder dinheiro. Sabe por quê? É aqui que muita gente começa a perder dinheiro. Olha só. Às vezes, a pessoa pensa que consistência está só relacionada ao dinheiro. Só que como eu te mostrei aqui, são três tipos de consistências. E essa de aplicação faz as pessoas mais perderem dinheiro. Por quê? Digamos que você faça uma sequência de 100 trades. E você, seja eu, Fortes Trader, com assertividade e uma porcentagem de acerto extremamente alta. Digamos que você seja eu, tá? Só que você começou a fazer os teus 100 trades e os teus 15 primeiros trades foram trades de loss. Você viu que a minha assertividade ali é de 85%. Então, se eu fizesse 100 trades, 15 trades eu ia perder. Imagina a cabeça da pessoa. Puta, a estratégia não funciona. Tô 15 trades já perdendo, a estratégia não funciona. Vou largar isso aqui. Ela deixaria de ganhar 30 mil reais em uma semana. Você concorda? Se a sua estratégia tem uma porcentagem X de acerto e você tem que saber disso, e se você não sabe disso, por isso que é tão importante que você tenha um preparo, por isso que a Maratona dos Ganhos Rápidos vai te ajudar exatamente com isso, porque lá eu vou te entregar estratégias consistentes com a porcentagem definida de acerto. Então, se é só você seguir, você vai se dar bem. Agora, se você tem insegurança, você vai passar pelos 15 primeiros trades ruins e vai achar que uma funciona. Aí você vai testar a outra. Aí você vai, de repente, começou ganhando. Ó, encontrei. Pô, encontrei a estratégia que dá certo. Aí toma uns 3, 4 losses. Puta, não é essa. Vou pra outra. Aí eu começo a testar indicadores. Ó, botei no indicador a média móvel. Pô, deu certo. Começou a dar bem. Na hora que cruzou a média, eu comprei, comecei a ganhar dinheiro. E aí no terceiro dia, puta, perdi hoje. Acho que essa mão não funciona. O que você estava procurando? E aí você vai lá e vai para o MACD. Aí você coloca o MACD lá embaixo do gráfico. Aí quando cruza, aí você vai lá e entra. Deu bom. Depois no outro dia não deu bom. E aí, puta, não funciona também. Você fica pulando de galho em galho. Ou seja, você é inconsistente na sua aplicação da estratégia. Sendo que você tem que fazer blocos de trade para que você possa definir a porcentagem de acerto dessa estratégia. E aí sim, consegui com tudo para cima dela. Consistência na aplicação faz com que você ganhe dinheiro no longo prazo. Porque um trader de elite, ele tem diversas estratégias. Tem um arsenal de estratégias para que ele possa, a qualquer momento do mercado, a qualquer cenário do mercado, ele possa pegar uma, utilizar aquela estratégia, depois pegar outra, utilizar a estratégia. Mas ele tem as estratégias que funcionam. Enquanto que o trader iniciante, um trader amador, ele fica pulando de galho em galho, procurando a estratégia que funciona. Enquanto ele está pulando de galho em galho, ele não está consistente. Enquanto ele não está consistente, ele está perdendo dinheiro. E daqui a pouco, ele quebra. Então, essa normalmente é a trajetória de uma pessoa que não tem um guia, que não tem uma rota para chegar onde ela quer chegar. Faça a estratégia pelo menos por 10 trades. Pelo menos por 10. Para você ver a mesma estratégia, a mesma estratégia. Não é que faz a mesma coisa pelo menos por 10 vezes, 10 trades. Para você ver qual é a porcentagem de acerto dessa estratégia. para que aí sim você possa abranger e cada vez escalar os seus resultados. Pode fazer um, dois, três e não funciona e vai para outro. Um bloco de trades. É isso que eu chamaria o nome para isso. E aí, vem a consistência de lucros. Como é que funciona a consistência de lucros? A consistência de lucros, ela está diretamente relacionada à tua estratégia e ela está diretamente relacionada com o teu gerenciamento. Se você tem uma estratégia que gera resultados e você une essa estratégia que gera resultados com um gerenciamento apropriado, acabou. Acabou o jogo. Você vai ganhar dinheiro sempre no final do mês. É impossível, você não ganha. Impossível. E aí vem a pessoa. Putz, como assim? Como é que você fala que é impossível, não ganha? Você não pode falar isso. Claro que posso. Porque realmente é impossível. Se você tem uma estratégia que gera resultados comprovadamente e você une com um gerenciamento de trade apropriado e profissional, quando você casa esses dois, é literalmente impossível que você perca dinheiro. e é justamente nesse negócio aqui que as pessoas se enrolam em perda de dinheiro. Porque primeiro, elas não têm uma estratégia consistente e lucrativa e segundo, elas não são disciplinadas o suficiente para aplicar um gerenciamento apropriado. E aí, por isso que é impossível que você perca dinheiro. Muito possível. Agora, quando você casa esses dois, já era. De novo. Você virou a chave no sistema consistente. Vou dar um exemplo aqui de um gerenciamento super simples para que você veja como que realmente gera resultados. Digamos que você tenha uma estratégia que te dê apenas 60% de acerto. Digamos que a sua estratégia te dá 60% de acerto. E com essa sua estratégia, você aplica o gerenciamento de um para um. O que seria o gerenciamento de um para um? Gerenciamento de um para um é quando você entra no trade e você define o teu alvo X e o teu prejuízo X. É o mesmo tamanho. Exemplo. Comprei agora o mini índice. Meu alvo 100 pontos. Meu stop 100 pontos. Igual. Se a sua estratégia tem 60% de acerto e você está aplicando o gerenciamento de um para um, no caso de 100 pontos, que o exemplo que eu estou te dando, e você faz um bloco de três trades, e aí você fez um bloco de três trades e você descobriu que a estratégia tem 60% de acerto. Olha o que acontece. Você vai fazer dez trades, você tem 60% de acerto, então você vai acertar seis vezes e você vai errar quatro vezes. Certo? Acertou seis, errou quatro. 60% de acerto. Matemática pura. Olha o que acontece. Significa que você vai ganhar 600 pontos e você vai perder 400 pontos, correto? São 100 pontos de ganho, 100 pontos de stop. O exemplo que eu estou te dando, isso pode variar de pessoa para pessoa e também de estratégia para estratégia. Digamos que aqui você está usando te dar 100 pontos de ganho e 100 pontos de stop no um para um. Então você fez seis trades certos, você ganhou seis vezes 100, 600 pontos. E aí você fez quatro trades errados, quatro vezes 100, 400 pontos. Então tira lá da cá, soma e subtrai, você fica com 200 pontos de lucro, correto? 200 pontos de lucro. E aqui vem a chave. Se você está operando com um contrato no índice, você ganhou 40 reais. 40 reais. Se você está operando com dois contratos, você ganhou 80 reais de lucro. Se você está operando com cinco contratos, você ganhou 200 reais de lucro. Esse é o seu lucro, aplicando uma estratégia com 60% de acerto no gerenciamento de um para um, se você fizer 10 trades e fazer essa soma. Esse é o seu lucro. 60% de acerto. Só que agora a chave vira completamente quando você usa um outro tipo de gerenciamento, que é o gerenciamento de dois para um. Como que funciona o gerenciamento de dois para um? Gerenciamento de dois para um significa que eu entrei aqui no índice, comprei agora o mini índice. O meu alvo vai ser 2x e o meu stop vai ser 1x. Exemplo. Se o meu stop é 100 pontos, o meu alvo é 200 pontos. Perfeito? Se o meu stop é 100 pontos, o meu alvo tem que ser duas vezes o tamanho desse stop. Se é 100, tem que ser 200. Olha o que acontece agora quando você faz isso. Digamos que a estratégia seja a mesma, 60% de acerto, e eu só mudei o gerenciamento. Gerenciamento de dois para um. Só mudei o gerenciamento. Fiz 10 trades, acertei 6, errei 4. 60% de aproveitamento aqui. Só que é o 2 para um que eu estou usando. Significa que em 6 trades que eu fiz certo, eu ganhei 200 pontos para cada trade. Então foram 6 vezes 200, então dá 1.200. Eu errei 4. 4 de 100. Então dá 400 pontos de prejuízo. Olha o que acontece. São 800 pontos de lucro no final das contas. E aquela mesma conta, se eu estou operando com um contrato, é 160 reais. Se eu estou operando com dois contratos, é 320 reais. Com cinco contratos, é 800 reais. Apenas mudando o gerenciamento, apenas mudando o gerenciamento, mantendo a mesma estratégia, o resultado mais do que dobra. Mais do que dobra. Ele quadruplica no nível de cinco contratos. Isso é você saber operar em alto nível. E mais uma vez, consistência são três tipos. Emocional, você não pode ficar numa onda, você não é o mercado financeiro. Tuas emoções têm que ficar sempre consolidadas, se você quiser fazer uma analogia com o mercado. Tua consolidação não pode estar em tendência, daqui a pouco vem um pullback, daqui a pouco reverte. Tem que estar sempre numa mesma faixa. Consistência emocional, para que você possa estar todo dia no mercado, independente do que aconteça, você esteja preparado e sempre na mesma linha de emoção. Consistência de aplicação. Não adianta você testar uma vez a estratégia que não deu certo, não adianta você testar a segunda vez que não deu certo e você pular para outro galho. E além disso, consistência de... consistência de lucros. Consistência de lucros. E consistência de lucros, que é o que todo mundo quer e acaba esquecendo do resto. consistência de lucros, para você ter isso, você tem que ter uma estratégia vencedora e você tem que também... uma estratégia vencedora e tem que ter um gerenciamento apropriado e profissional também. E sem isso, você não vai conseguir. Consistência, você tem uma média de lucros, você ter sempre a mesma aplicação, você não ficar variando, não ficar pulando de galho em galho, e além disso, você ter um controle emocional também. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri